Você não viu, e pode ser que ninguém tenha visto. Até hoje, eu pelo menos achava que a única coincidência entre Red Bull Bragantino e Manchester City é que os dois tinham sido comprados por empresas gigantes. Mas ó, eu já vou te avisar, não é bem assim não. O Arsenal foi líder da Premier League por 240 dias, até que acabou perdendo o primeiro lugar e, consequentemente, o título pro Manchester City na temporada passada. O Botafogo passou 10 anos sem dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, até que, na terceira rodada desse Brasileirão, há exatos 191 dias, assumiu a ponta do campeonato e tá lá até hoje. Na 31ª rodada da última Premier League, o Arsenal tinha 74 pontos, pontuação de campeão aqui no Brasil. Lá na Inglaterra, eles só estavam um pontinho à frente do City. Hoje, depois de 31 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá grandão, tá na liderança. Não é bem assim, né? Tá só um pontinho também à frente do Bragantino. Mas eu vou ser bem sincero com você. Isso aí que eu te falei não quer dizer absolutamente nada. Mas agora, o que me assustou, mas assim, assustou de verdade, é que o Manchester City recebeu o Arsenal na 33ª rodada da última Premier League. Meteu um 4x1 com autoridade e assumiu a liderança do Campeonato Inglês pra não largar mais. E, por favor, por acaso, você sabe me dizer qual é o jogo do Botafogo na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Red Bull Bragantino. No Etihad Stadium, não, brincadeira, é no Nabi Abishedi. No Nabizão, onde o Bragantino tem a 4ª melhor campanha geral. 10 vitórias em 16 jogos. E o mais impressionante de tudo isso, tem a melhor defesa jogando em casa. O que eu não te contei, mas a gente vai deixar baixinho aqui. Entre nós dois, você e eu, é que não foi exatamente no 4x1 do City pra cima do Arsenal que eles passaram o time do Mikel Arteta. Até porque o Manchester City tinha um jogo atrasado da 28ª rodada contra o West. Só que, quando a gente olha a tabela consolidada, sim, foi na 33ª rodada que o City passou o Arsenal. Tá bom, mas quais as probabilidades do Bragantino repetir o feito do City? Hoje, segundo os especialistas do Departamento de Matemática da UFMG, Bragantino e Botafogo têm exatamente, ou não, vai, praticamente as mesmas chances de título. 35 pro Botafogo, 32 pro Bragantino. Mas, olha, pra ser bem sincero com você, tirando esse pontinho a mais que o Botafogo tem em relação ao Bragantino, eu não consigo ver nenhum outro motivo pra ele estarem à frente do Braga na luta pelo título. Começa que o gás do fogão acabou nesse segundo turno. Hoje, o time que é comandado pelo Lúcio Flávio faz uma campanha de rebaixado no segundo turno. Sim, re-baixado. São 12 pontos somados, 33% de aproveitamento. E a grande força do Botafogo, no primeiro turno, que era o seu ataque. Hoje, eles têm o terceiro pior ataque, dentre todos os times do Campeonato Brasileiro. Talvez seja pela queda de rendimento absurda do Tiquinho Soares. No primeiro turno, ele participou de 17 jogos, fez 13 gols, deu 4 assistências. E seja com um gol ou um passe pra gol, ele garantiu 9 vitórias pro Botafogo na primeira metade do campeonato. Já no retorno, o Tiquinho não tem nenhuma assistência. E também só fez 3 gols. Aliás, nenhum deles. Garantiu uma vitória pro Botafogo nessa reta final. O contraste com o Bragantino é completamente absurdo. O time comandado pelo Peter Littlebox, ou, pros mais íntimos, Pedro Caixinha, faz um retorno de manual. 70% de aproveitamento. E o número que me chama mais atenção. Tem a segunda melhor defesa dentre todos os times do Campeonato nessa reta final. Só tá atrás do Galo, que sofreu 8 gols. O mais fanático e confiante torcedor do Botafogo vai querer se apegar a outros números. Isso porque enfrentando os mesmos adversários que ainda vai pegar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Só que no primeiro turno, o Botafogo conseguiu 17 dos 21 pontos possíveis. Já o Bragantino, por outro lado, teve um aproveitamento bem abaixo do que tem hoje. Conquistou só 12 dos 21 pontos possíveis. Só que, pra gente fazer uma projeção justa, eu e você, a gente vai ter que combinar aqui que os resultados recentes valem muito mais do que os jogos que aconteceram há mais de 4 meses. Então, eu resolvi pegar os 10 últimos jogos dos dois times. E o Bragantino, hein? O Bragantino tá voando. Uma campanha recente avassaladora. Inclusive, que contou com uma vitória pra cima do Palmeiras. Num confronto que hoje é considerado um confronto pra lá de direto. E essas vitórias, esses 76% de aproveitamento, fazem com que o Bragantino hoje dependa só de si pra erguer a taça do Brasileirão. E o outro time que depende só de si, claro, né? É o líder, o Botafogo. Só que a fase é um lixo. A gente tá falando de um aproveitamento de 26%. E nas últimas 10 partidas, o Botafogo conseguiu a proeza de sofrer mais gols do que marcou. Segundo os especialistas do Departamento de Matemática da UFMG, a única, a única pontuação que garante o título de campeão brasileiro pra qualquer time são 78 pontos. Agora, se o Bragantino repetiu o aproveitamento das últimas 10 rodadas, chegaria aos 74 pontos. O que representa a maior pontuação de um vice-campeão na história do Campeonato Brasileiro pro Pontos Corridos. De 2006 até os dias de hoje. Quem conseguiu isso foi o Santos do Jorge Sampaoli, lá em 2019. Pô, como assim vice? Ninguém aqui tá querendo ser vice. O número mágico do título é 75 pontos. Todo mundo sabe disso. Só que nesse campeonato brasileiro, os próprios matemáticos disseram com 74 pontos, um time tem 97, quase 98% de chance de ser campeão. E se isso acontecer, ah, meu amigo, se isso acontecer, o processo de Manchester Cityização do Red Bull Bragantino já é realidade.